Eu adoro apresentar Felipe Falcão, que aí ele dá um caráter de dupla que realmente faz bonito em qualquer lugar. Esses caras vieram pra vencer, quer dizer, já são do ramo, chegaram aí pra... de curioso na parada. Me dá o telefone de show pra mim. 278-2868. Zequinha, né? Zequinha, 011, São Paulo. 011, vamos repetir. 278-2868. O Felipe me contou uma história. É o Felipe que me contou, a música diz assim, que o Falcão, quando chegou de Goiás, ele tava assim, sabe, saiu de lá, não tinha mala. Aí colocou tudo dentro de um saco e vieram pra São Paulo os dois. E metrou a porta fecha depressa, vocês sabem disso. Aí o que aconteceu? O Felipe conseguiu entrar. Ele também entrou no Falcão, mas aí ficou o saco de fora. Se lembrou bem, quando vim do interior. De pegar o metrô, eu vi a viola em casa. Trouxe o sapato, minha roupa e minha bala. Como eu não tinha mala, eu trouxe tudo no saco. Quando peguei o metrô na estação, foi aquela confusão, eu chorei naquela hora. Quando sujei, ele veio me empurrando e a porta foi fechando e meu saco ficou de fora. Ai meu Deus, que grande confusão. Eu fui pegar o saco, mas alguém passou a mão. Ai meu Deus, que grande confusão. Eu fui pegar o saco, mas alguém passou a mão. Eu fui pegar o saco, mas alguém passou a mão. No outro dia, eu peguei o prenderão e quase me tornou. Eu soube tudo acabado. Uma mulher tão bonita e abrace. Sentou bem na minha frente e eu fiquei encabulado. Essa mulher parecia tão bacana, mas a mim ninguém engana. Sou ex-preso da hora. Quando desci na estação, que fui da fé. E aquela linda mulher levou o meu saco embora. Ai meu Deus, que grande confusão. Eu fui pegar o saco, mas alguém passou a mão. Ai meu Deus, que grande confusão. Eu fui pegar o saco, mas alguém passou a mão. Eu fui pegar o saco, mas alguém passou a mão. É, hoje em dia, se não ficar certo, filho, é embora, né? É, eu vou pegar o saco, mas alguém passou a mão. Não sabe lá, não bota o fone na luta, não vai meter na cama. Vamos lá, vai lá. Me lembro bem, quando vindo o interior. Eu fui pegar o metrô, eu via viola e caos. Trouxe o sapato, minha roupa e o bala. Como eu não tinha mala, eu trouxe tudo no saco. Quando peguei o metrô na estação. Foi aquela confusão, eu chorei naquela hora. Quando sujei no primeiro, eu ia empurando. E a porta foi fechando e meu saco ficou de fora. Ai meu Deus, que grande confusão. Eu fui pegar o saco, mas alguém passou a mão. Ai meu Deus, que grande confusão. Eu fui pegar o saco, mas alguém passou a mão. Eu fui pegar o saco, mas alguém passou a mão. É, tem ninguém que quer passar a mão, hein? O clube do Bolinha, em nome de Palmitos Arisco, acaba de apresentar a Parada Nacional. Obrigado pelo carinho da sua audiência. O clube do Bolinha retorna no próximo sábado a partir das 12 horas. Exatamente com a Olimpíada de Calouros, também da Arisco. E das 18 às 19 horas, logo após o futebol, a Parada Nacional Brasil. Boa noite. Boa noite.